Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o Casa de Leitura vai trazer uma história muito interessante que está acontecendo na escola municipal onde eu trabalho, que é a Escola Leocádio Felizardo Prestes. E a história que a gente vai trazer para vocês hoje é de uma aluna que participou há uns três, quatro anos atrás de um projeto que eu desenvolvi aqui na escola junto com outra colega chamada a professora Sandra, Sandra Holleben, que era um projeto que tinha por objetivo estimular a leitura em família. Bom, eu trouxe para conversar com vocês a Valesca Pérez, que é mãe da Rafaelle Pérez. As duas participaram do projeto que eu desenvolvi aqui, que era o Pacto pela Leitura e Formação de Pais Leitores, mas foi bem no início do projeto. Depois a gente continuou se encontrando aqui pela escola, porque eu trabalho na biblioteca da escola, e eu fui sempre acompanhando, assim, ou pela professora da Rafaelle, ou por relatos da própria mãe, como é que a Rafaelle vinha se desenvolvendo, então, em sala de aula. Então, agora eu vou contar para vocês, na verdade, não eu, mas a mãe da Rafaelle, o que aconteceu com a questão da leitura e da escrita da Rafaelle. Então, aguardem um pouquinho que vocês já vão ver. Tudo bom, Valesca? Tudo, tudo bem. Tudo bom, Rafaelle? Tudo bem. Então, a Valesca é a Rafaelle, né? A Valesca é a mãe, e a Rafaelle é a filha, e elas frequentam a nossa escola, que é a Escola Leucádio Felizar do Prestes, onde eu trabalho, mais especificamente na biblioteca da escola. Então, eu queria saber de uma história muito interessante que tem acontecido com a Rafaelle de uns tempos para cá. Valesca, tu podia contar para a gente como é que começou essa história da Rafaelle escrever histórias para ler para os colegas na sala de aula? Como é que começou tudo isso? Então, desde que ela estava no JB, com a professora Sandra, eles tinham um dia da semana de pegar livrinho, ela pegava os livrinhos, e eu sempre li os livrinhos para ela, até então ela não sabia ler. E eu nunca deixei de ler os livros, nunca ficou dentro da mochila, porque tem muitos pais e mães que deixam ali os livrinhos dentro da mochila, na outra semana eles acabam devolvendo até sem ler. Eu não, eu sempre fiz questão de ler os livrinhos para ela, ela sempre junto comigo, olhando as figuras, e passou o JB, foi para a primeira série, continuei pegando os livros, lendo para ela, e aí no final do ano passado, ela começou, eu sempre ajudando ela, ela aprendeu a ler. E aí hoje, ela lê os livros sozinha, ela está na segunda série, ela tem sete anos, e ela lê os livros sozinha, eu venho toda semana, na biblioteca, e pego de um a dois livros, quer dizer que ela lê de um a dois livros por semana, e lendo esses livrinhos, ela começou a ter vontade de ela mesma escrever. Ah, mas que sensacional isso. Eu, na verdade, Valesca, fiquei sabendo pela professora Márcia, Márcia Kopzynski, que é a professora da Rafael, e ela veio toda contente me mostrar os trabalhos, e eu fiquei encantada, porque como a gente já se conhecia lá do início do projeto, aquele de leitura que a gente desenvolvia aqui, e depois a gente perdeu o contato em relação ao projeto, até porque o projeto também acabou. E eu já expliquei, acho que em outros momentos do programa, do meu canal, por que esse projeto não seguiu em frente. Mas, independentemente disso, com vocês, a questão da leitura foi se desenvolvendo. E aí eu queria saber, Rafaelle, de ti agora, vou passar pra Rafaelle, tá, mãe? Rafaelle, conta pra gente como é que começou essa história de tu querer escrever, a vontade que tu sentiu de escrever historinhas, como é que funcionou isso aí, Rafaelle? Bom, vou começar a contar. Isso é que eu tava na 11, né? Aí a Isabelle Nobre, ela fez uma... É tua colega, Isabelle? Ah, tá. Ela fez uma historinha e eu achei bem legal a historinha que ela fez. Ela me ajudou a fazer, aí eu fui praticando, fazendo, e eu consegui fazer umas historinhas bem legais. Ai, que massa! E me diz uma coisa, Rafaelle, quando tu escreve as tuas histórias, tá, tu lê bastante que eu sei, né, porque eu empresto os livros pra tua mãe aqui toda semana. Mas aí tu pega a inspiração, assim, de algum autor, tem algum autor, assim, que tu goste mais? Algum escritor que tu... Eu gosto do Ziraldo. Ah, tu gosta do Ziraldo, isso mesmo. A tua mãe também já tinha me dito, né? E eu acho que tu já leu quase todos os do Ziraldo que tem aqui, acho que não tem mais nenhum pra tu ler, né? Mas e aí na hora de escrever como é que funciona, Rafaelle? Conta pra gente, assim, tu pega algumas ideias do Ziraldo, tu usa outros livros, ou sai tudo da tua cabeça mesmo? Aí às vezes eu peço ajuda pra minha mãe. Ah, mas tu que bolas histórias! Ai, que bacana! E aí como é que fica? Tu conta pros teus coleguinhas na aula? Às vezes não dá, né, mas eu conto. Tu tem um livrinho pra mostrar pra gente aí, dos que tu fez? A gente pode chegar mais pertinho pra olhar? Então eu vou chegar bem pertinho. É um livrinho simplesinho, né? Ai, que amor! É a história de um gatinho? Como é que é o nome? É o gato? É. Ah, e o que que acontece com esse gato? Mostra pra gente aí. Posso começar a contar? Claro, conta pra gente aí que eu vou te filmar, tá? Era uma vez uns filhotinhos de gato. Ai, que amor! Que legal! E aí, o que que aconteceu? Ele via um gato, o Davi. Um gatinho assim que eu... Ah, e o nome dele era Davi? Ou ele tinha... Ah, ele via um gatinho chamado Davi. Tá, entendi. E depois, o que que acontece? Mas o Davi não tinha mais lugar. Ele estava com fome. Os filhotinhos tudo mamando e ele ficou sem lugar. Ora! E ele queria mamar também. Uhum. Uhum. E aí? Ah, esse livro tem muitas páginas, hein? Enquanto os outros gatos, o Davi foi à mamãe para tomar o mamar. Ah, olha só! Então, ele conseguiu tomar o mamar? Uhum. Ai, que bom! O Davi foi para a casa da avó e do avô. E a mãe estava preparando o aniversário do Davi. Ah, ele ia fazer aniversário. Que legal! E aí, o que que acontece? Quando o Davi chegou, surpresa, feliz aniversário. Fim! Oh, muito bem! Parabéns, Rafaelle! Que amor! E essa história tu leu para os teus colegas? Ainda não. Ah, essa é inédita. Inédita é quando não foi publicada ainda. Então, tá. Assim, Rafaelle, que mensagem tu deixaria, assim, para as crianças que estão começando a ler, assim? Uhum. O que que tu diria para elas, assim? Vale a pena ler? Eu acho que... É, tem que ler bastante. Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena. Eu tenho certeza, né? Porque tu já está até escrevendo. E isso começou com a leitura, né? Muito bem, Rafaelle. Parabéns, viu? É que eu tenho outra historinha para contar. A única coisa que não vai dar, porque é por muito tempo. Mas a gente pode fazer um outro vídeo tu contando outra história. Vamos combinar? Aí hoje, só para a gente fazer essa matériazinha que depois tem que editar para eu botar no vídeo. Fica muito longo, né? E mãe, o que que tu diria, assim, para as outras mães em relação à importância da leitura, assim? Olha, é muito importante. Principalmente se as crianças estão pegando os livros e levando para casa para ler, mesmo que as crianças não saibam ler ainda. É muito importante que os pais vão ali dentro da mochila, pegam o livrinho e leiam para as crianças, porque, olha, vale muito a pena. A leitura é maravilhosa. As crianças aprendem a escrever, aprendem outras linguagens, outras palavrinhas. é muito, muito importante mesmo. Vale muito a pena. Então, eu quero dar os parabéns, assim, Valesca, para ti, né? Obrigada. Que eu já te conheço há bastante tempo. E para a Rafaelle. E aí vamos combinar, né, Rafaelle, de outro dia, então. Tu vires aqui e contar outra história para a gente das tuas criações, né? Hum, será que deve contar amanhã? Olha, a gente pode combinar. Tá bom, querida? Um beijo para vocês e parabéns, viu? Obrigada. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.